Obrigado por você estar acompanhando as postagens dos meus vídeos. Você observa que temos qualidade e pontualidade na entrega. Se você está pensando em formar uma lojinha, criar uma lojinha, você tem que observar o seguinte. Se a pessoa tem 100 PJ, se a pessoa envia com frequência, há quanto tempo ela está viva na internet? Você faz a pesquisa de vendo o atacado jeans, certo? Você vai ver que a Andresa está no comércio, enviando mercadoria para todo o Brasil. Deixa eu te mostrar os top crofts das blogueiras, certo? Está super na moda, são com bojo, com renda. Você pode estar adquirindo a partir de 10 peças. Ou seja, você vai comprar por R$ 20 e vai revender de R$ 35 ou R$ 50. Você sempre tem que colocar os juros acima de 150%. Solicite as fotos, coloque aí seu telefone da descrição para me enviar as fotografias. E aí E aí